O que acontece quando uma pessoa morre? Sabia que esse é um dos temas mais bem explicados na Bíblia, que Deus deixou tudo explicado lá para que não houvesse dúvidas, para que não houvesse engano. E esse é um tema que gera muita dúvida nas pessoas, mas interessante porque é um tema muito bem explicado na Bíblia. E hoje nós vamos estudar com o pastor Bill. O que acontece quando uma pessoa morre? O que a Bíblia nos ensina? O que ela fala? Muitos detalhes para a gente ver sobre isso, muitos textos bíblicos para nós estudarmos. Pega aí a sua Bíblia. Aqui o pastor já entrou. Boa tarde, pastor Bill. Tudo bem, Simone? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Vamos aqui. Nesta luta, né? Nesta luta, né? Vai acabar só no último dia. Deixa eu ver se eu consigo. Boa noite, vocês que estão entrando. Aí no Brasil já é boa noite, quem não estiver no Brasil. Boa tarde. Segura aí, pastor. Segura aí que está caindo. Está caindo o negócio aqui. Não tem a rebota. A gente já viu a sua mesa arrumadinha, você é bem organizada. E é o pior que não está nada arrumado. Se minha esposa vira isso, ela não vai gostar. Ela não vai gostar. Peraí, deixa eu... Deixa eu falando oi para o pessoal que está entrando. Quem está aí com a Bíblia na mão? Sempre pergunto. Queria saber quem está com a Bíblia aí. Uma caneta. Uma caneta. Oi, Dani. Estava falando com a Dani agora há pouco. A Dani, nossa companheira, desde os estudos de Apocalipse ano passado. Sim, lá de Nova Zelândia, não? Sim, lá da Nova Zelândia, a Dani mesmo. Deixa eu desmontei tudo isso aqui para ver se eu dava uma arrumada aqui. Não, fica tranquilo. Arruma aí. Quando estiver tudo pronto, a gente começa. Tá. Tudo bem com vocês aí? Ontem foi finados no Brasil. E hoje com o tema da morte, né? Vocês têm dúvidas? Quais as dúvidas de vocês? Vão colocando aí nos comentários. E a gente pode, quem sabe, a sua dúvida vai ser respondida hoje, tenho certeza. Nós já fizemos esse estudo exatamente há um ano atrás, pastor Bill. Foi, né? Foi. Foi exatamente perto do dia de finados também. No começo de novembro do ano passado. E, deixa eu ver, eu não me lembro quantos mil views já tem o nosso estudo, pastor. Mas eu sei que foi uma bênção. Assim, muitas pessoas assistiram, muitas pessoas falaram, tirou todas as minhas dúvidas. Oh, que bênção. Elas viram o quanto foi, é lógico, né? O quanto tudo se encaixa, fica redondinho, o quanto todos os textos, é muito claro. Eu, eu julgo que é o tema mais claro na Bíblia. E a dificuldade que o pessoal tem com esse tema e com outros, é que o pessoal tem a tendência de vir à Bíblia já com uma ideia preconcebida, né? Isso. E tentar forçar a Bíblia a reenforçar umas crenças que nós já temos. Exatamente. Quando nós vimos, eu vou mostrar para vocês, não sei se eu mostrei outra vez um documento, no final me lembra? E prova para mim esse ponto, sem dúvida, entendeu? Que quando nós vamos à Bíblia com a mente aberta, procurando, procurando respostas, a Bíblia fala claramente, é bem lógico, entendeu? E, não, então, essa que é a dificuldade. E com esse tema da morte, é difícil para uma pessoa que não tem estudado esse tema na Bíblia, de diferenciar entre aquilo que é ensino bíblico e mitologia, né? Porque, infelizmente, a mitologia, a filosofia grega, não entraram principalmente neste tema. Então, isso causa que as pessoas tenham ideias preconcebidas. Então, o melhor hoje, o pessoal tem que se separar das suas ideias o tempo suficiente para ver o que a Bíblia tem a falar, né? E, depois, cada um tem que tomar uma decisão se a Bíblia esclareceu ou não, se a posição bíblica é uma posição lógica, entendeu? Dentro do amor de Deus, que a morte não fazia parte do plano de Deus. Mas vamos ver que, mesmo na morte, Deus age de maneira misericordiosa. E a máxima misericórdia, né? E esse pensamento que você falou, de abrir a Bíblia sem ideias preconcebidas, vale para todos os temas, né? Hoje é sobre o tema da morte, mas isso vale para tudo. A gente não tem que abrir a Bíblia tentando provar o que a gente quer, o que a gente acredita, mas deixar a Bíblia falar por ela, né? É, sem dúvida. Alguns dos temas que são um pouquinho mais... Um pouquinho mais controvérsia, tipo o estado dos mortos, o sábado, Principalmente nesses aspectos, nós temos que vir a... Quando nós pedimos que Deus revele a verdade, Deus sempre vai revelar a verdade. Aí depois vem a resposta nossa, qual nós aceitamos, né? Mas se não é lógico, se não tem uma lógica, não é de Deus, sem dúvida. Assim, é um negócio muito complicado, muito difícil de entender. Pastor, você sabe que um tema que nós precisamos fazer, eu acho que não vai estar nessa série de agora, que de repente a gente marca para o ano que vem, sobre livre-arbítrio. Tem uma pessoa que fala muito sobre predestinação na rede social, que acredita em predestinação, E essa pessoa, ela faz uma salada. É uma ginástica para tentar provar. E eu sempre falo isso exatamente que você falou, e que eu aprendi com você, inclusive, né? Quando a gente tem que fazer muito exercício, muita ginástica, torcer muito a Bíblia para provar um ponto, É porque pode saber que tem alguma coisa errada. Não, mas é porque vocês ainda não entenderam, porque é muito difícil de entender. Quando eu entendi, não, qualquer um pode entender. A Bíblia é simples, ela é acessível, não tem essa de que é muito difícil de entender. Tem que fazer todo um exercício, os textos fora do contexto, partindo no meio, uma viagem, sabe? É, absolutamente. Então, vocês vão ver isso hoje no tema da morte. O desejo de Deus é que todo ser humano venha ao conhecimento de quem Deus é. O mecanismo que nós temos para conhecer quem Deus é, é a Bíblia. Então, Deus não vai complicar as coisas ao ponto que um ser humano, e no normal, que nem nós, entendeu? E não possa entender. Exatamente. Uma pessoa com um conhecimento básico, um nível intelectual básico, vai poder entender. Porque o desejo de Deus é que o pessoal venha a conhecer quem ele realmente é. E que ele não é aquilo que Lúcifer, que Satanás, diz que ele era. Entendeu? Então, se existe uma ginástica mental, intelectual, muita coisa, você pode deixar de lado e dizer, não, ok, tem que haver outra explicação. Quando você vê, uma parte da Bíblia fala alguma coisa e outra parte aparentemente tem contradição, você pode perceber que tem algum problema. Que a Bíblia fala que Deus é sempre o mesmo. Mesmo. Entendeu? Não é justo. Não seria certo. Deus, agora mudei de ideia. Entendeu? Então, todas essas coisas que nós vimos, temos que parar e dizer, ok, não. Tem que haver uma explicação. Por quê? Porque alguns temas são... Deus não muda. Então, não existe uma parte da Bíblia onde, you know, Paulo fala alguma coisa e depois, you know, em outro livro, you know, ele escreve uma carta para uma igreja dizendo uma coisa. Escreve outra carta para outra igreja dizendo o contrário. Mas isso não faz sentido. Então, tem que haver outra explicação. Entendeu? Exatamente. Então, e a... E ver todos os textos, né? Mas, enfim, quando a gente for fazer esse tema da predestinação, a gente comenta os textos. Não vou nem comentar hoje. Mas, pastor, vamos orar, então, para o nosso tema sobre a morte hoje. Sure. Querido pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos vir ao conhecimento de quem Tu és através do estudo da Tua Palavra. Querido pai, nós reconhecemos que a única maneira de entender não é através de um grande intelecto nosso, mas através do conhecimento vindo do Teu Santo Espírito. Amém. Por isso, nós pedimos que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre cada um de nós, qualquer lugar. Cada aparelho, cada telefone, computador onde esta mensagem está sendo recebida, que o Teu Santo Espírito possa estar lá dando o conhecimento necessário para nos tirar da escuridão para a Tua luz e que possamos melhor entender este tema tão importante como aqui é o tema da morte. Então, a Tua presença, nós te suplicamos e que tudo o que seja dito aqui e feito sirva para glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, enquanto eu estava lutando aqui com o meu telefone, eu ouvi você falando sobre as dúvidas. Dúvidas é um negócio normal, faz parte da natureza humana. Nós sabemos, por exemplo, João Batista, primo de Jesus Cristo, teve dúvidas. Chegou a um ponto que perguntou aos seus discípulos para irem ter com Jesus, para perguntar se ele realmente era o Messias ou se eles iam procurar outro. Então, dúvidas, perguntas, isso tudo faz parte da nossa natureza, certo ponto é uma coisa boa, porque isso deve estimular a nossa busca da verdade. Então, o problema não é dúvida, o problema não é ter perguntas, o problema é onde nós vamos para tirar essas dúvidas, para pegar as informações, entendeu? E quando vem esse assunto da morte, nós temos a tendência de depender de fontes que não são fontes boas para essa informação, entendeu? Isso não é julgar ninguém, não é criticar ninguém, entendeu? Mas você vê pessoas que gostam de frequentar espíritas e pessoal que diz que não comunicam com os mortos, etc. Entendeu? Então, logo de cara, e nós vamos ver porquê, mas logo de cara eu vou falar que isso não é uma boa fonte de informação. Deus tem colocado na Bíblia tudo o quanto nós precisamos para viver a vida e viver a vida com mais abundância, ok? Então, se eu fosse procurar uma fonte, eu posso falar por mim, né? Se eu fosse procurar alguém para te dar a dúvida daquilo que acontece quando alguém morre, seria alguém que já tivesse morrido e voltasse para me contar, né? Sim. Porque a grande maioria, todas essas pessoas que se dizem, que escrevem sobre a morte, que falam sobre a morte, que dizem falar com os mortos, eles todos têm uma coisa em comum. Nenhum deles morreu e já voltou para nos explicar o que tinha acontecido. Então, se vai haver uma fonte viável para mim, seria essa. Vamos encontrar alguém que já morreu, que morreu, passou pela morte, sabe? E agora vive e pode nos dar todas as informações, porque já passou por esse caminho. Aliás, esse é um bom princípio na nossa vida, né? Se eu quero saber, you know, o que é que vai acontecer, pergunta alguém que já fez. Sim. Entendeu? E eles que já passaram por lá vão saber. Então, o interessante para mim é que existe tal fonte, existe tal pessoa que morreu e agora vive e pode nos fornecer todas as informações necessárias sobre a morte. E essa pessoa nós encontramos no livro de Apocalipse, no último livro da Bíblia. Não será essa pessoa, né? Sim. A senhora já sabe. É. O último livro da Bíblia, capítulo 1 e no verso 18. Apocalipse 1, verso 18. 18. 1, verso 18. E aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. É, então, de quem é que está falando aqui? Quem é que é esse que morreu e vive agora? É Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é uma fonte viável, porque ele já passou pela morte e agora vive. E ele pode nos fornecer todas as informações que nós queremos saber com respeito. Então, vamos usar essa fonte, entendeu? Vamos, que essa é uma fonte viável. Então, vamos começar a ver uma das maneiras, you know, que curiosas para mim, da maneira que Jesus descreveu a morte. Em São João, capítulo 11. Jesus está falando com seus discípulos com respeito ao seu amigo Lázaro. E vejam no João, capítulo 11, verso 11, a maneira que ele descreve a morte. Ele usa uma analogia, não sei como é. É, uma analogia. Para descrever a morte, um tanto interessante. Veja o que é, por favor. Isto dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então, logo você vê que, de todos os exemplos que Cristo podia ter usado para descrever a morte, que Lázaro tinha morrido, né? Jesus disse que Lázaro adormeceu. Outras traduções dizem Lázaro dorme. Então, a primeira vez que eu vi isso, eu pensei assim, irmão, por que será que de todos os... todas as analogias, todos os exemplos que Cristo podia ter usado, por que que ele adormeceu? Porque ele está dormindo, né? Então, isso criou uma certa dúvida na minha cabeça. E o que é que eu fiz? Eu peguei uma concordância bíblica. E o que é que é uma concordância para aqueles que não conhecem? Eu não estou... Alguém não conhece? É tipo um dicionário, né? Onde você pode procurar qualquer palavra e na concordância ter referências. Todos os versículos onde essa palavra aparece na Bíblia. Aí eu peguei a concordância. Eu estava fazendo o inglês, né? E procurei dormir, adormeceu, dorme, entendeu? Todas as referências. E comecei a ler todos os versículos. E vi que tinha mais ou menos 70, quase 80 versículos na Bíblia onde a morte é representada por um sono, por ter dormido, adormecido. E eu achei isso interessante, porque quando nós pensamos em dormir, na nossa mente tem certas características. Então isso foi a primeira coisa que eu vi. Eu achei interessante que existem dezenas de referências na Bíblia à morte como um sono. Ok? Então esse é o primeiro ponto. Ok. Agora vamos ver o que a Bíblia diz acontece quando alguém morre. Qual é? Vamos ver aqui um versículo que é referido às vezes como a fórmula da morte. Ok? Aparece em Eclesiastes capítulo 12 e no versículo 7. Eclesiastes 12, verso 7. Se eu pudesse ler, por favor. Eu tô chegando lá. Claro. Take your time. Eclesiastes 12, verso 7. Gente, Eclesiastes sumiu da minha Bíblia. Calma aí. Nossa, a pior que eu tinha visto agora foi. E eu sabia que a gente ia ler esse texto aqui. Achei, gente? Sumiu. Pronto. Eclesiastes... Doze, verso 7. Doze, verso 7. E o pó volte à terra como era. E o Espírito volte a Deus que o deu. Ok. Então aqui... O que a Bíblia diz? Quando uma pessoa morre, o pó volta à terra, o nosso corpo se desfaz, não sei exatamente o termo em português, mas se desfaz e se torna pó, ou cinza. E a Bíblia aqui diz que o Espírito, com E, minúsculo, volta a Deus que o deu. Entendeu? Então, algo que Deus deu, volta para Deus. Entendeu? Então, essa é uma das verdades mais básicas da Bíblia. Nós viemos do pó e um dia voltaremos ao pó. Sim. Entendeu? Esse é... O plano de Deus não era assim. Não era para ter sido assim. Eu e você e nenhuma pessoa que está nos acompanhando, nós não fomos criados. A intenção de Deus não era que seus filhos morressem, mas o pecado mudou toda essa realidade. Então, viemos do pó e voltaremos ao pó. Então, se essa é a fórmula da morte, vamos ver do outro lado da moeda a fórmula da vida. Então, isso é o que acontece quando uma pessoa morre. O pó volta à terra e o Espírito diz que volta a Deus que o deu. Então, vamos ver agora aqui a criação da pessoa, ou seja, a fórmula da vida, do outro lado da moeda. Vamos a Gênesis, capítulo 2, e verso 7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser a alma vivente. Muito importante esse ser, né? Então, o que é que Gênesis diz? Diz que Deus formou do pó da terra o ser, e depois soprou, ou como ele diz, deu, Deus deu algo, que aqui se refere ao fôlego da vida, que é esse alimento que apenas Deus tem, que pode tornar um objeto, como ele diz, inanimado? Inanimado, isso. Em o quê? Aqui diz em um ser vivente, uma alma vivente. Entendeu? Uma pessoa. Uma pessoa. Então, quando você tem o pó da terra, e é interessante que os minerais que se encontram na terra se encontram no nosso corpo, e às vezes você vai, a minha esposa lida com isso, pessoas que às vezes faltam minerais, né? Então, se toma suplementos, né? Para aumentar o ferro, aumentar o magnésio, aumentar o zinco, aumentar, entendeu? O cálcio, entendeu? Todos esses alimentos que, é interessante, né? Que se encontram no pó da terra e se encontram no nosso corpo. Porque foi lá que nós viemos. E para ter uma vida saudável, é preciso ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio apropriado desses elementos. E nós, de vez em quando, fazemos testes. Você está sentindo isso por falta, é por falta desse mineral, é por falta daqui, entendeu? Então, é interessante. Então, nós viemos esse pó e Deus, ao formar Adão, colocou dentro daquele modelo desse... A capacidade da vida. E só Deus é que pode dar isso. Não existe outro ser, outra maneira que um ser inanimado venha a ter vida, a não ser que Deus coloque nos seus narizes o fôlego da vida. Então, entendeu? O hebraico é o huar, né? Huar. Huar, né? Aquele estupro. Huar, né? Respiro. É literalmente esse respiro. Esse ar. Esse é o espírito. É o fôlego, é a respiração, é esse ar. E Deus coloca dentro do homem e ele passa a viver, passa a viver. Então, quando você pega o pó da terra e combina com esse respiro, esse sopro, esse fôlego, esse elemento que dá vida, que vem de Deus, a combinação desses dois cria o quê? A Bíblia diz uma alma vivente, um ser vivente, uma pessoa. Uma pessoa. Entendeu? Então, eu e você e todos que nos acompanham, somos uma combinação de pó da terra e o sopro de Deus e somos uma alma vivente. Então, a primeira coisa, que logo a Bíblia nos traz uma certa clareza, é que eu e você, eu não tenho uma alma. Você não tem uma alma. Você é uma alma. Eu sou uma alma. Porque a combinação do pó e esse sopro cria uma alma, uma alma vivente. Uma alma vivente é sinônimo com um ser vivente, uma pessoa. Pessoas. Que vive, que está vivendo. Sim, a alma é pessoa. Você não tem, você não recebe uma alma. Você se torna. Nós somos uma alma. É muito importante, né? E por isso que eu falei, e o homem passou a ser a alma vivente. O texto não fala que ele passou a ter uma alma. Ele passou a ser uma alma. Enquanto nós não entendermos isso, quer dizer, eu já entendi, mas estou dizendo que ele não entende. Enquanto a pessoa não entender isso, ela vai continuar achando que tem um fantasminha que sai do nosso corpo e vai para o céu. Nós não recebemos uma alma, né? Nós somos, nós nos tornamos uma alma. Ficou bem claro? Me manda um joinha aí, gente, dessa parte que ela é muito importante para a continuação do estudo. Então, nós não temos uma alma. Nós somos uma alma. Eu sou uma alma falando com outra alma, né? Uma pessoa falando com outra pessoa. Então, alma é pessoa. Essa ideia, pastor, né? De que nós temos algo fora de nós, vem da filosofia. Isso não é teologia, não é bíblico. Isso vem lá de Platão, né? Que algo saía de nós, né? Iria para algum lugar. Então, isso é filosofia. E os filmes, os desenhos, eles incentivam muito essa ideia. E as pessoas, por não ter o conhecimento, acreditam. É. Imortalidade, assim, por natureza, existe apenas em Deus. Sim. Entendeu? Então, é errado dizer que eu ou você ou qualquer pessoa, pecador de ser criado, tem um elemento, alguma parte nossa, que é eterna. Que é imortal. Imortal. Não existe esse adjetivo para o ser humano na Bíblia. Não possível. Ele tem uma alma imortal. O único imortal é Deus. Nós vamos ver isso. That's right. É muito importante que o pessoal entenda esse ponto. Então, lendo apenas um versículo, você já tem uma certa clareza. que Deus não, e não diz, Deus os deu uma alma. Eles se tornaram uma alma. Eu sou uma alma. Então, quando você pega Eclesiastes 12, 7, que você leu, que eu disse que é a fórmula da morte. E você vê Gênesis 2, 7, que é, eu disse, a fórmula da vida, né? Sim. Então, você começa a comparar esses dois. É como se fosse uma moeda. Dois lados de uma moeda, né? O pó está vindo ou o pó está indo. O pó vem ou o pó vai, né? Então, em Eclesiastes, você começa com uma alma vivendo. Você começa com uma pessoa viva, vivendo, né? E a pessoa morre. O que acontece? O corpo volta para a terra. E esse sopro que Deus deu, né? Que nós lemos lá, né? Chamado o Espírito lá, que era o Espírito. Que Deus deu. Volta para Deus. E depois diz lá que Deus deu. Então, foi algo que Deus deu. Não foi a alma. Porque nós não lemos que Deus deu uma alma. Deus deu o sopro. Exato. Deus deu foi o sopro. Ok. Então, você começa com uma alma vivendo. A pessoa está vindo. O corpo volta ao pó da terra. E esse Espírito, o sopro, volta para Deus, que o deu em primeiro lugar. Sim. Em Gênesis 2, 7, você começa com o pó. Right? E adiciona ao pó este sopro, esse fôlego da vida. Esse alimento, essa respiração que Deus dá e forma a alma vivente. Então, quando eu comparo esses dois versículos... Você escuta a gente falar, acha que é com ela, né? É. É permitida. Então, você tem o pó da terra. Em 2, 7, você começa com o pó da terra. Em 12, em 12, você acaba com o pó da terra. Um processo começa com o pó, outro acaba com o pó. Entendeu? É o pó e é o outro. Entendeu? E você tem alma vivente. E Eclesiastes 12, 7, começa com uma alma vivente. Mas em Gênesis 2, 7, no final, você tem uma alma vivente. Exato. Ok? Então, você tem alma vivente, alma vivente, pó da terra, pó da terra. Mas aí, depois, você tem... Em um versículo, em Gênesis 2, 7, a expressão é o sopro, o fogo da vida. E Eclesiastes 12, 7, é o Espírito. Agora, será que essas duas frases significam a mesma? Que é o único lugar, não tem uma expressão... Um pouco diferente. Um pouco diferente, né? Embora Eclesiastes diz que o Espírito volta para Deus, que o deu. Sim. E quando nós vimos... Entendeu? Deus formou. Mas o que é que Deus deu? O sopro, Deus deu a vida. Deus deu aquele alimento. Ok? Então, tentar esclarecer isso um pouquinho. Vamos até Jó 27, verso 3. Jó 27. Verso? 27, verso 13. Três? Sim. Enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes. Ok. Então, o que é que Jó está dizendo? Jó tem vida, né? Enquanto o quê? O sopro de Deus está em seu nariz. Esse fôlego da vida. Enquanto eu tenho esse fôlego da vida... Eu tenho vida. Eu tenho vida. Num instante que eu for... Então, a conclusão é, então, a ausência desse fôlego, esse sopro, resulta em morte. Ok? Então, aqui, interessante que a palavra usada aqui em Jó, de sopro, é a mesma palavra usada em Eclesiastes, de espírito. Entendeu? Então, nós vimos que... Quando nós vimos a palavra espírito... Às vezes, a palavra espírito significa, por exemplo, um ser, tipo o santo espírito. Às vezes... Quem se refere, eu acho, a anjos, às vezes. Mas, muitas vezes, a palavra espírito simplesmente se refere ao nosso sopro. À nossa respiração. À esse alimento que Deus colocou em nós, que nos deu a vida. Pelo menos aqui, Jó está dizendo. Enquanto eu tiver vida, o sopro de Deus está em meu nariz. Ok? Vamos agora para o Salmo. Salmo 146. Salmo 146. Versos 3 e 4. Não confieis em príncipe, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam-a o pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Ok. Então, Salmo 143, você vê que é parecido com Eclesiastes 2, 12 e 7. Que diz, em prática, a mesma coisa. Eles retornam para a sua terra, voltam para o pó. E aqui diz que o Espírito, que nós estamos vendo, que é o sopro de Deus, volta para Deus. Mas agora, porque eu escolhi este versículo, é que agora o salmista introduz outra ideia interessante aqui. Outro alimento que nós não tínhamos visto até agora. Diz que naquele dia, o que acontece com os pensamentos da pessoa? Perecem. Perecem. Para, deixa. Para, cessa. Não há mais pensamento. Entendeu? Então, quando nós morremos, e nós voltamos ao pó, aquele fôlego volta para Deus. Porque isso é que Jó disse, enquanto o fôlego estiver em mim, eu tenho vida. Você não tem vida porque o fôlego não está mais. Mas o salmista diz agora, naquele dia os pensamentos perecem. Não há mais pensamento, não há mais atividade cerebral. Por que não há mais atividade cerebral? Porque a pessoa está morta. Porque você morreu. Entendeu? Então, se... Eu começo a pensar assim, se no instante que eu morresse, ou qualquer pessoa morresse, imediatamente fosse levado para o céu, para o inferno, para o purgatório, para outro lugar, Ah, será que não haviam pensamentos? Será que não haviam ideias? Não havia atividade cerebral? Mas o salmista diz que não. Nesse mesmo dia, os pensamentos acabam. Por quê? Porque a pessoa morreu. Entendeu? Essa é a morte. Não há mais atividade... Do pensamento. Do pensamento. Nós não pensamos mais. Vamos... Então, eu ilustro isso às vezes para as pessoas como uma lâmpada, e luz. Então, para ter luz... Eu não tenho uma lâmpada aqui, mas estou cercado de lâmpadas. Mas... Todos já viram uma lâmpada, né? Para ter luz, o que é que é preciso? Você precisa de uma lâmpada e você precisa de energia. Então, o candeiro ou essa lâmpada está ligada a um cabo e o cabo está ligado na parede. Por quê? Para que haja luz, tem que haver a combinação dessas duas coisas. Tem que haver a energia que passa pelo cabo e tem que haver uma lâmpada, né? E a combinação da lâmpada e a energia criam a luz. Como resultado, nós temos luz. Ok. Então, e se agora eu fosse lá e desligasse da tomada o cabo do candeiro, da lâmpada? A pergunta é o seguinte. Para onde é que foi a luz? A luz não foi para nenhum lugar. A luz simplesmente não existe mais. Por quê? Porque para haver luz, tem que haver essa combinação de energia e lâmpada. Se um desses elementos não está aí, não é que a luz vai existir em outro lugar. A luz deixa de existir. Não há mais luz. Acabou. Terminou. Entendeu? Então, se nós olharmos assim e pensarmos assim, então, nós... A Bíblia falou do pó da terra e o fôlego de Deus. Entendeu? O pó da terra seria como uma lâmpada. O fôlego seria que nem aquela energia, aquele poder. Entendeu? E a combinação dos dois cria a luz, uma alma vivente. Quando você morre, a energia é desconectada. E o que acontece com a vida? Ela desaparece. Não existe mais. Um dos elementos necessários para que haja uma alma vivente não existe mais. O sopro desse fogo voltou para Deus. Ok? É uma das verdades mais básicas da Bíblia. O salário do pecado é a morte. É a morte. O salário do pecado não é você vai viver em outro lugar. Você vai queimar eternamente, você vai para o purgatório. Não, o salário do pecado é a morte. É deixar de viver. É. Morte é morrer. Entendeu? Então, continuando o salmo. Veja o salmo 115, verso 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Ok. Então, você vê o salmista aqui diz duas coisas importantes. Os mortos não louvam, não estão louvando a Deus. Então, o meu avô Antônio, o pai da minha mãe, dizia para mim, a cabeça não é só para usar boné. Então, pense bem. Se num instante que você morresse, ou eu morresse, ou qualquer pessoa, fosse imediatamente levado para o céu, se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver que o céu está ocupado constantemente em que obra? Louvar a Deus. Entendeu? Você escuta os louvores de Deus. É constantemente. Entendeu? Então, como é que os mortos não louvam a Deus se eles fossem para o céu? Não faz sentido. Porque eles não vão para o céu. Eles não vão para o purgatório. Não vão para o inferno. Eles não pensam. Não tem mais pensamento. Eles morreram. Eles voltaram para o pó. E depois ele diz que não só eles não louvam a Deus, mas nenhum daqueles que desce, na tua tradução, para a região do silêncio. Para o silêncio, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles não comunicam com ninguém. Eles não voltam para falar com os vivos. Entendeu? Então, aqui já fica uma advertência. Se você tem o hábito de frequentar lugares, receber conselhos de pessoas que dizem falar com os mortos, uma de duas coisas está acontecendo. Ou eles estão mentindo, ou eles estão enganados. Porque o salmista diz que os mortos descem a região do silêncio. Não há comunicação. Eles não têm pensamento. Eles pararam de pensar. Eles morreram. Entendeu isso? Eles não louvam a Deus. Eles estão mortos. O salário do pecado é a morte. Voltando lá para o primeiro texto que nós lemos, eles estão dormindo. Jó, capítulo 7, versos 9 e 10. Jó 7, 9 e 10. Jó 7, 9 e 10. Jó 7, 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita, o conhecerá jamais. É, então, o que é que diz aqui? Que o que morre, a pessoa que vai para a sepultura, não volta, não sobe mais. Entendeu? E no outro dia, eu estava vendo uma reportagem, o pessoal dizendo, ó, compramos uma... Eu acho que era uma... Era uma casa. Eu não sei se tinha sido um hotel há algum tempo. Mas uma casa, uma casa grande. Uma casa grande, entendeu? E nós alugamos os quartos porque tem fantasmas. E as pessoas vêm aqui e se encontram com os fantasmas. E uma família que viveu aqui 200 anos atrás, eles voltam, enfim... E tem uma criança que volta, um fantasma de uma criança e os donos da casa. Entendeu? A Bíblia diz que quando a pessoa morre, ela não volta mais. Não volta mais para tormentar os vivos. Entendeu? As pessoas dizem assim para mim, mas, ó, mas... Eu fui a... Eu fui ter com uma pessoa que se fala das mortes e ela... Eu vi o meu avô. Eu... Entendeu? Entendeu? A Bíblia diz que não é teu avô. Porque se o teu avô morrer, ele diz que não volta. Se ele está na sepultura, ele não volta. Então, se você vier alguma coisa, a certeza absoluta é que não é o teu avô. Porque o teu avô não volta. Tua avó não voltou. Entendeu? Nós sabemos que a... A ferramenta que o diabo mais usa hoje é o engano. Tentar enganar as pessoas. O diabo não se importa daquilo que você acredita, desde que não seja a verdade. Você quer acreditar em fantasmas e... O diabo está nem aí. Você quer ser um ateu e não acreditar? Está nem aí. Ele não tem... Não sendo a verdade, não acredita na verdade, o diabo não... O diabo não tem preconceito. Diz que não seja a verdade. Então, aqui nós lemos em Jó que aquele que vai para a sepultura não volta mais. Não volta mais para a sua casa. Não está lá acompanhando os seus familiares. Isso é... Isso é... Se isso está acontecendo, pode saber que não é de Deus, não é algo que Deus está... Que Deus está por trás. Porque seria inconsistente aquilo que a Bíblia diz. Então, vejam, por exemplo, Eclesiastes 9, verso 5. Eclesiastes 9, 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, os vivos, nós sabemos que vamos morrer. Entendeu? Essa é uma das... Um dos dados mais consistentes do mundo. Entendeu? A morte é uma, um por pessoa. E quando chega a tua hora, você não pode mandar alguém no teu lugar. Não. Você tem que ir. Entendeu? Então, nós sabemos isso. Mas os mortos tem que... Nada. Eles não conhecem nada. Não tem conhecimento nenhum. Nada. Eles não louvam a Deus. Eles não têm pensamentos. Não têm recompensa. Não têm recompensa. Eles não não voltam à sua casa. Eles descem ao silêncio. Uma pessoa está perguntando para onde vai o corpo. O corpo decompõe. O corpo vira pó. Pó. Ele volta para o pó de onde ele foi tirado. E o que é que, então, o que é que acontece? Deus, depois, vai recriar. Do mesmo jeito que no início nós lemos em Gênesis 2, 7, Deus a juntou do pó da terra e adicionou o fogo da vida, Deus um dia fará a mesma coisa. E Deus não precisa de nenhuma matéria prima para isso. Às vezes, a pessoa pergunta quem foi queimado? E quem foi? Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada para recriar. Deus guarda Deus guarda a existência de todos os seus filhos em sua memória. É ali que está tudo guardado. Então, você lembra que quando nós estudamos o sábado, tem aquele versículo que diz que Deus falou e as coisas, entendeu? Que Deus, pela sua fala, passaram a existir. Entendeu? Então, não importa. Como Deus tem a minha na sua memória, se Deus se esquece de mim, aí eu deixo de existir. Entendeu? Então, é interessante quando a Bíblia diz que Deus disse os seus pecados, eu não me lembrarei mais. Quando Deus se esquece, aquilo que ele esquece, deixa de existir. não existe mais. Então, toda a existência... Isso é o tamanho de Deus, a capacidade de Deus, que guarda em sua memória todo o ser, todo o movimento, todas as leis do universo, tudo funciona da maneira que funciona, porque Deus guarda em sua mente. Então, eu estou na mente de Deus, você está imprimido na mente de Deus. um dia, Deus apenas vai falar como ele falou a Lázaro, vamos chegar lá num instante, e Lázaro voltou a viver, é a mesma coisa. Entendeu? Vai ser exatamente a mesma fórmula que nós vimos no início e vimos, por exemplo, no caso de Lázaro que nós vamos falar. Mas antes de chegar lá, vamos ler o verso 6 de Eclesiastes 9, o verso 6 também. Então, a gente estava falando, tampouco terão eles recompensa, então não tem recompensa, não foi para o céu ainda, não recebeu recompensa ainda. A gente vai ver em que momento a recompensa vem, né? O verso 6, amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. então eles não têm emoções, né? O amor, o ódio, então, isso ajuda a nos entender o que o salmista falou, que não existe atividade cerebral, eles não têm ódio, porque isso é tudo são emoções que necessitam de uma capacidade cerebral para ter. Não tem nada disso, entendeu? Eles não participam mais, entendeu? As pessoas dizem, oh, os meus parentes estão lá me guiando nesta vida, estão me ajudando. Não, a Bíblia diz que eles não participam mais, entendeu? Eles dormem, eles não têm pensamentos, não louvam a Deus, descem ao silêncio, não participam mais nada, não receberam a sua recompensa. Eles apenas dormem, como Jesus disse que Lázaro estava fazendo. Então, vamos voltar lá, Lázaro, lá que nós começamos. Antes da gente voltar lá em Lázaro, vamos só que a Andressa está falando, que sim, os próprios anjos caídos, Satanás, os demônios, que enganam as pessoas se passando por aquele ente querido que morreu. Nós estudamos, Lúcifer, ele era um anjo no céu, e ele, um terço dos anjos, foram expulsos, ele enganou um terço dos anjos, foram expulsos, e o que Satanás mais faz é enganar. E ele faz esse engano, nós vemos na Bíblia que os anjos, eles têm esse poder de se transfigurar, num ser humano, na figura de um ser humano. E Lúcifer não perdeu seus poderes de anjo, então, ele faz isso como uma forma de engano. Já os anjos de Deus fazem isso por bem, então, a gente vê lá com Abraão, quando ele recebe a visita de três homens, ele achava que eram três homens que ele recebe ali na tenda dele, e na verdade, eram três anjos. E a Bíblia fala que pela hospitalidade, muitos hospedaram anjos sem saber. Então, é importante explicar isso, né, pastor? Porque às vezes a pessoa pergunta, mas então, o que era aquilo que apareceu pra mim? Era uma personificação de um demônio. Sim, era assim, bem de forma curta e grossa, né, pastor? Não tem outra resposta. Você lembra, o desejo de Lúcifer, de Satanás, era ser Deus. E não, quem sabe, a coisa que mais demonstra, Paulo falava, diz que, quem sabe, a maior demonstração do poder de Deus é na ressurreição que ele ressuscitou Jesus Cristo. Entendeu? Por ter poder sobre a morte, quem sabe, é a maior manifestação do poder de Deus. Entendeu? De ressuscitar e não alguém, né? Então, o diabo quer fazer isso. Então, ele falsifica isso também. Ele falsifica e foi a mentira dele lá no É. Ele falsifica que ele ressuscitou o teu avô, a tua avó, um filho, a tua mãe. Entendeu? Mas é engano, que ele não tem essa capacidade. Eu estava conversando com... Terça-feira eu faço um estudo bíblico e eu estava falando com o rapaz e perguntou isso. Ah, mas eu fui ver umas dessas espíritas e não perguntei quem que eu ia casar. Entendeu? E falei assim, você notou alguma coisa? Você percebeu algo? Aquilo que aconteceu no passado, a espírita, quem sabe, acertou quase 100%. E o futuro? E as coisas do futuro? Aí o cara falou, ele parou e falou assim, é, no futuro, ela quase que errou tudo. Mas por quê? Porque o diabo não conhece o futuro. O passado, ele viu. Ele pode falar, ele pode comunicar a alguém que está disposto a entrar em parceria com o diabo e falar, aconteceu isso, isso, a Simone vestiu aquele vestido que tal dia falou isso, ouviu isso, entendeu? Sim. Entendeu? No passado, lógico. Mas e para o futuro? Ele parou e falou assim, é verdade. É, o que ela falou do futuro, nada acertou. E é, ok, porque o diabo não conhece o futuro. Ele não conhece. Entendeu? Então, isso é um campo, quando nós entramos por esse campo de comunicar com os mortos e é, e não é, eu, olha, o meu conselho é não participar, não assistir filmes que, entendeu? Eu não deixo entrar em minha casa desde que filmes sobre, you know, comunicando com os mortos, nada disso. Entendeu? Porque isso é um campo que eu não vou entrar. Sim. Entendeu? Eu não vou entrar, eu não vou entrar no campo do diabo. Entendeu? E Deus nos pede realmente para ficarmos longe, né? Afasta, nos afastar disso. É um campo, o engano, nós, às vezes, pensamos que nós temos a capacidade de resistir aos enganos, etc. Não, o engano do diabo é tão perfeito, é tão aperfeiçoado. sutil, às vezes, né? Entendeu? É. Palavras doces, né? That's right. Palavras bonitas. Ah, é, mas eu falei com a minha avó, ela ficou contente, entendeu? Isso me faz sentir bem, mas não é verdade. Ele falou para eu ser uma boa pessoa, ele nunca coloca a cara como ele realmente é, o engano está sempre ali, ó. Exato, porque se ele se apresentasse como ele é, se ele apresentasse as intenções dele, ninguém ia cair para ele. Então, you know, é um campo, é uma área, o meu conselho é sempre se afastar, nem de brincadeira. Entendeu? Com certeza. Mas, para reforçar isso que a gente está falando, Deuteronômio 18, verso 10, a 12, eu vou ler rapidinho. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo, o seu filho ou a sua filha. Está falando de sacrifícios, né? Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Aqui é magia, né? Nem quem faça magia, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. e por essas abominações, o Senhor, teu Deus, os lança para longe de ti. Isso. Então, o próprio Deus está falando, não se misture, não entre nesse campo, porque é um campo perigoso. Muito perigoso, nem brincadeira, entendeu? Às vezes, os jovens se juntam, vamos invocar os espíritos dos mortos de brincadeira. E não afaste desse negócio, não participe disso. Porque uma vez que você se envolve para você sair, Satanás não te chama nada fácil não. Vai ser uma guerra, uma luta espiritual para você sair disso aí. Então, aqui não é colocar medo em ninguém, entendeu? É apenas uma advertência, um conselho. Exato. Existem certas áreas que nós temos que evitar. E isso é uma... Essa aqui é uma delas. Entendeu? Por que vamos consultar os mortos? Se nós temos que consultar o que nós estamos fazendo hoje, alguém que morreu e vive, entendeu? Que é Jesus Cristo. Ninguém vai te dar melhores conselhos do que Jesus Cristo. Entendeu? Não é o teu avô que morreu, a tua avó, e eu entendo às vezes a saudade, eu perdi o meu pai em março, entendeu? Eu gostaria de poder conversar com o meu pai outra vez, mas eu vou um dia conversar com ele, porque eu acredito que meu pai está dormindo agora. Não tem pensamentos, não tem inveja, nem ódio, nada. Não está no silêncio, descansando. Como ele não tem atividade cerebral, ele não tem uma noção da passagem de tempo. Entendeu? Exato. O tempo está passando. Não tem, não tem tempo nenhum para ele. Para o meu pai, ele fechou os olhos e vai abrir no próximo instante. Sim, quando Jesus voltar. quando Jesus voltar. Entendeu? E você pensa, será que isso não é, you know, a maneira de mais misericórdia de lidar com o meu pai? Entendeu? Será que o meu pai ia estar no céu feliz, desfrutando de todas as bênçãos do céu, vendo a minha mãe chorando? Minha mãe tende dificuldade, minha mãe ligou, o carro não funciona, então tem que chamar alguém para ir lá. Isso é tudo coisa que o meu pai fazia. Será que o meu pai vai estar no céu, desfrutando de todas as bênçãos do céu, vendo a minha mãe com dificuldade, ela não sabe como arrumar o carro, tem que chamar. Entendeu? Será que ia ser um céu para ele? Não. Ou ia ser um inferno? Entendeu? Será que não seria, será que não é de mais misericórdia, de mais amor de Deus, deixar que meu pai não tenha atividade cerebral e não saiba o que está acontecendo? Entendeu? Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Não estão no purgatório, não estão em lugar, a Bíblia nem mensagem, adiciona esse termo, ele nem existe na Bíblia. Então, elas não estão no purgatório esperando subir para um outro lugar, não, elas estão dormindo sem consciência nenhuma, sem poder se comunicar conosco, esperando Jesus voltar. Que sentido faz, né, pastor? Todo o Novo Testamento, ele é em cima da volta de Jesus. que sentido faz Jesus voltar se quem já morreu já está no céu? Então, é só esperar todo mundo morrer? Então, você vê, isso se torna um problema, porque tem pessoas que dizem para mim, por que Jesus tem que voltar se os mortos já estão no céu? Por que Jesus tem que voltar? Fazendo o quê? Você entendeu? Aí, você começa a eliminar um dos pilares fundamentais do cristianismo que todos os cristãos concordam que a breve volta de Jesus. Mas Satanás não quer que a gente crê nisso, que a gente espere por isso. Então, você vê? Não, já está no céu. Então, aí, algumas pessoas falam assim, não, a alma está no céu, o corpo está na terra. Quando Jesus volta, vai ter o encontro. É, só que interessante, o pessoal que fala isso para mim, então, eu digo assim, é interessante, que nós sabemos que algumas pessoas foram levadas para o céu, entre elas, Elias, Moisés, Inoque, mas foi só o espírito de Moisés que foi? Entendeu? Foi só um fantasma dele? Foi só uma fumaça? Ou foi Moisés inteiro? Entendeu? Elias inteiro? Elias, entendeu? Quando Elias foi, o corpo dele não caiu na terra, o corpo ficou lá e foi uma alma. Ele foi ele todo. E nós sabemos que no monte da transfiguração, eles reconheceram. Pô, Moisés, e quer dizer assim, vamos fazer aqui o altar. Vamos fazer o altar que Elias teve aqui. Entendeu? eles sabiam. Nós pensamos assim, ó, tem uma alma ali, tem um fantasma ali, desconhecido. Nós não sabemos até que se reúne com o corpo. Não. Aqueles que Deus, que a Bíblia diz que Deus levou para o céu, ele levou a tudo. Levou. Tudo. Não separou os dois. Para quem chegou agora, para quem chegou agora, no comecinho do estudo, nós falamos sobre o que significa alma. Eu vi uma pessoa perguntando, alma é pessoa, nós somos uma alma, nós não temos uma alma. Essa ideia, então, de alma fora do corpo é uma ideia da filosofia, não é bíblico. Então, quem chegou agora, é importante você voltar lá no começo para pegar a explicação da vida, da fórmula da vida. Então, nós temos uma alma. E a alma, uma alma vivente, uma alma, é sinônimo de um ser vivente, uma pessoa. Entendeu? Na Bíblia. A Bíblia não fala dessa separação, que a pessoa é composta de dois elementos, que um desses elementos continua a viver eternamente, fora do, ausente do corpo. Entendeu? E nós vamos... Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Só mais alguns minutos aqui. Vamos voltar a São João 11 e 11. Vamos voltar lá para Lázaro, né? Para Lázaro, que nosso amigo Lázaro dorme, adormeceu. É só deixando ali a pessoa que perguntou. Calma, a gente vai falar da parábola do Rico e Lázaro, tá bom? A gente vai chegar lá. Ok. Então, João 11, qual verso agora? Então, vamos começar do 11 outra vez. Do 11 outra vez? Isto dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então, a maioria deve conhecer a história de Lázaro. Lázaro e suas irmãs eram amigos de Jesus. Lázaro adoeceu. As irmãs mandaram notícia para Jesus que Lázaro estava doente. Eu acredito, pensando que assim que Jesus ouvisse que seu amigo Lázaro estava doente, que Jesus viria e curava Lázaro, como ele tinha feito a muitas outras pessoas. Na realidade, a notícia chegou a Jesus. Jesus não veio ter com Lázaro. Lázaro ficou doente, ficou mais doente, morreu. Jesus não apareceu. E passam quatro dias e Jesus diz para os discípulos, o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Os discípulos, ouvindo isso, pensaram assim, ah, boas notícias. Lázaro está descansando, muitas vezes, com boa noite de descanso, nós vamos melhorar. Você pode ver começando, eu acho, no verso 12, até o 14, eu acho. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Então, os discípulos pensaram que ele falava do sono, ele está dormindo, que bom, vai descansar. deve melhorar, mas Jesus, não, peraí, não, Lázaro, Lázaro morreu. Então, aí lá, aí Jesus sai, rumo à Betânia, Lázaro morava com as suas irmãs, e ao ele chegar lá, notícia chegou que Jesus, que o mestre estava vindo, né? e as irmãs de Lázaro vão ter com Jesus e vão, com certa, uma mistura de emoções, que ao mesmo tempo que elas devem estar contentes em ver Jesus vindo, deve haver ainda uma certa dúvida por que Jesus não veio antes e teria resolvido a situação. Entendeu? Então, leia a favor versos 23 e 24. Declarou-lhes Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Diz Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra, viverá. Sim. Então, você viu que, primeiro, quando Jesus disse o teu irmão vai ressuscitar, Marta não disse, Jesus disse o teu irmão, Marta, você é meio egoísta, porque o teu irmão está no céu, desfrutando do céu. Entendeu? E eu sei que ele volte aqui. Primeiro, ele não falou isso. Ele disse, ele vai ressuscitar. E ela disse, eu sei no último dia na ressurreição. Entendeu? Aí Jesus volta e diz pra ela, peraí, quem determina isso sou eu, que eu é que sou a vida ou a morte, que eu é que sou a ressurreição. Entendeu? A questão de quando os mortos vão ressuscitar não depende de nada a não ser de mim, Jesus disse. Eu é que determino isso. Porque eu tenho o domínio sobre a vida e sobre a morte. Entendeu? Então, o que é que acontece em seguida? Eles, Jesus pede pra eles, me mostra onde é que vocês o enterraram. e ele é mostrado o túmulo onde Lázaro estava. E nós sabemos que a esse ponto Lázaro já estava na gruta há quatro dias. Então, Jesus chegou a esse lugar, tem o versículo mais curto de toda a Bíblia, verso 35, eu acho. Jesus chorou, né? Jesus chorou. Entendeu? E esse verso, o verso mais curto, mas é um verso que traz muito conforto, pelo menos conforto pra mim, que eu chorei bastante quando eu enterrei meu pai. E me consola em saber que Jesus chorou juntamente comigo. Então, Jesus chora conosco. Jesus não chora, Paulo diz que não é pra nós entrarmos num estado de desespero como aqueles que não têm esperança. Jesus chorou, eu acho, neste caso, porque ele viu a tristeza das irmãs de Lázaro, ele sentiu falta do seu amigo, ele percebeu. Cada vez que Jesus era enfrentado com a morte, ele viu contraste entre o que que a vida poderia ter sido e o que que a vida era. Pra nós, nós não conseguimos imaginar uma vida sem morte, uma vida sem dor. Mas Jesus conhece, entendeu? E, eu acho que cada vez que ele enfrentava a morte, entendeu? Ele pensava assim, olha o ponto que isso chegou. Entendeu? Isso nunca fez parte do, do plano. A nossa mente também, eu não sou psicólogo e tem pessoas que conhecem bem mais do que eu, mas eu acho interessante que eu vejo pessoas, a maneira que eles lidam com a morte, né? Cada pessoa tem uma maneira diferente de lidar. Umas pessoas ficam bravas, outras pessoas começam a rir, outras se afastam, outros querem falar. Isso, pra mim, na minha cabeça, dizem que o nosso cérebro não foi criado para lidar com certas emoções, entendeu? Incluindo essa, a da morte, entendeu? E cada, o nosso corpo, o nosso cérebro tenta lidar da melhor maneira possível. Mas é estranho a nós. É estranho, exatamente. Então, eu sempre conheço as pessoas que, às vezes, eu participei, infelizmente, em muitos enterros, né? E você vê as pessoas, às vezes, as pessoas estão bravas, às vezes, as pessoas se afastam, entendeu? E os familiares estão, me perguntando, o que nós devemos fazer? Não, não pode fazer nada. Você tem que deixar a pessoa lidar com essa emoção estranha da maneira que eles vão reagir. Não tem um padrão como é que nós vamos... Porque é um negócio estranho pra nós, pra todos nós, entendeu? E, naquela hora, Jesus viu, viu a tragédia, sentiu, you know, o contraste, you know, e ele chorou. Aí, as pessoas começaram a falar entre eles, né? É interessante. Os outros ele curou, os outros ele ajudou, e o seu próprio amigo, ele não fez nada. você vê como é que é? A natureza humana, né? Mesmo numa hora dessas, o pessoal, por que será que ele não ajudou o Lázaro? Os outros ele ajudou, ele não quis ajudar. O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Entendeu? Você vê a mente humana, o negócio... Anyway, então, o que é que Jesus disse? Disse, teria pedra. Pedra, aquilo era uma gruta, e a entrada, eles cobriam com uma pedra, uma pedra, you know, grossa, mais ou menos 30 centímetros, às vezes, de grossura, né? You know, quem sabe que um metro e... 80, às vezes mais, né? You know, quase dois metros de... de altura, de diâmetro, né? para dificultar a... ser tirada para o pessoal não ter acesso ao corpo, né? Para não roubar, para não, you know, para preservar, you know, a integridade do... you know, do defunto. E muitas vezes, eles, na entrada, you know, onde a pedra estava, eles... eles... eles faziam uma certa valeta, entendeu? E a pedra caía dentro dessa valeta para dificultar... Sim. Uma pessoa chegar lá e tentar tirar, né? Então, Jesus ordena, pede, né? Para tirar a... A pedra. A pedra. E Marta, assim que ela ouviu isso, aí ela nos fala, peraí, o processo... Alguém perguntou... Então, o que acontece com o corpo? O processo do corpo virar pó já tinha iniciado. A decomposição. A decomposição do corpo já tinha iniciado, porque diz assim no verso 39, you know, diz-lhe Marta... Já chega a mal. Já chega... Yeah. Porque já é de quatro dias. Entendeu? Então, Jesus disse, eu não te disse se crês, mas é a glória de Deus. Tiraram, então, a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente que creiam que tu me enviaste. E tendo disto isto, clamou em alta voz, Lázaro vem para fora. É interessante que ele não disse Lázaro, desce do céu. É. Lázaro, sobe do inferno. Lázaro, volta do purgatório. Não. Entendeu? E não, imagina um pouco. Isso, quatro dias. Então, se a crença que no instante que você morre imediatamente ser levado para o céu, Lázaro já estava no céu há quatro dias. Ele ia ficar bem chateado. E agora Jesus pede que ele volte do céu. Para a terra. O homem já tinha morrido, já tinha ganho a salvação, já tinha se transformado não abrir e fechar de olhos, já estava vivendo na eternidade sem dor, sem morte, sem choro. E o que é que Jesus fala para ele? Não, volta para cá outra vez. Mas faz sentido para alguém? Ele ia no mínimo voltar reclamando, não é? Ele ia acordar. Não tem esse relato. Mas, Senhor, por que o Senhor me chamou? O que você está pensando? Eu já morri, já tinha ganho. E agora, se eu for atacado por um leão ou alguma coisa? Entendeu? Entendeu? Então, mas, por que que isso aconteceu? Porque Lazo não estava no céu. Lazo não estava no inferno. Lazo não estava no purgatório. Lazo estava dormindo dentro dessa gruta, aguardando Jesus o chamada. Então, a razão por que eu acredito isso será o destino de cada filho de Deus é por causa disso. Entendeu? A fé tem que ser baseada em alguma coisa. Entendeu? Minha fé é baseada no caráter do meu Salvador. Naquilo que eu conheço a respeito do meu Salvador. E aquilo que ele fez com Lazo e o fato que ele disse à irmã de Lazo, eu é que sou a ressurreição. Eu é que determino. Entendeu? Quando nós enterramos alguém hoje, esse não é o final não é a última página do capítulo. A última página está para ser Cristo é que vai escrever o último capítulo. Porque Cristo é que tem o poder sobre a morte. E aqui é uma demonstração clara que Jesus tinha isso e esperou quatro dias para que cada um de nós pudesse saber que Lazo não estava desfrutando no céu ou sofrendo no inferno ou esperando no purgatório para ter uma determinação para onde é que ele vai. Ele estava no túmulo dormindo. E ele sai para fora. Eu sempre mencionei isso que eu acho fascinante. Os comentaristas dizem se Jesus não tivesse especificado Lazo vem para fora. Se ele tivesse só dito vem para fora todos os túmulos. todos viriam. Todos viriam. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4 começando no verso 15 aquela igreja lá em Tessalônica tinha perdido alguns membros e eles começaram a se preocupar e pensaram assim que pena que irmão faleceu irmão morreu e não vão estar aqui quando Jesus voltar e não que pena que eles vão perder essa cena da volta de Cristo e Paulo ele ouve essas considerações dele e ele escreve para eles a primeira carta e nessa primeira carta no capítulo 4 começando no verso 15 se você puder ler pode até o 18 muito importante esse texto gente grifem aí na Bíblia de vocês anotem tá 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 15 ao 18 ora ainda ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto nós os vivos os que ficarmos até a vinda do Senhor de modo algum precederemos os que dormem por quanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os vivos os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor dos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor consolai-vos pois uns aos outros com estas palavras então você vê que ele diz para eles ele escreve ele diz assim olha primeiro não se preocupem que aqueles que vão estar vivos com Cristo voltar não vão a Cristo antes que os dormiram aqueles que dormiram porque essa é a preocupação o que vai acontecer com aqueles que já dormiram aqueles que já morreram não se preocupem por quê? porque quando Cristo voltar ele vem com a voz do arcanjo com a trombeta de Deus em inglês usamos a palavra o grito de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro então é nessa hora que o sono acaba porque o sono pressupõe que você vai acordar uma hora o sono pressupõe que uma hora você acorda e sabe que quando você tem aquele sono pesado que você nem vê a noite passar você fala nossa já acordei é assim para quem morreu é um piscar de olhos você dorme e você acorda ao som da trombeta Jesus voltando os túmulos se abrindo e você ressuscita eu nem ia falar isso ao vivo algumas semanas atrás era uma sexta para sábado tinha sido uma semana puxada e eu de sexta para sábado que o sábado é o dia que eu mais tenho atividade eram oito e dez quando eu acordei eu acordo no sábado seis horas da manhã eram oito e dez entendeu me deu um susto que eu tinha mas as horas passaram completamente despercebidas entendeu quando eu acordei eram oito e dez eu pensava que eram seis e meia seis horas da manhã como de costume entendeu então eu não tive noção e é esse tipo de coisa entendeu você não vai ter noção para mim na minha cabeça eu tinha acabado de fechar os olhos e já já estava abrindo de novo entendeu isso é que acontece isso é que tem que ser esperado a morte é sempre apresentada na bíblia como um inimigo então se a morte fosse apenas uma transição de uma vida para outra então não seria um inimigo a morte é um inimigo é o último inimigo que vai ser derrotado então é importante nós pensarmos nisso entendeu então Paulo está dizendo não olha não é que os estão vivos vão primeiro os mortos vão ressuscitar vai haver esse despertamento vão ser despertados a vida e já saem do túmulo transformados e nós pois eles entendeu e agora os que estão vivos entendeu ele diz em 1 Coríntios serão transformados no brilho e fechar de olho no instante vão ser transformados e em 1 Coríntios eles dizem e vão juntos então você vê o foco dele é nós vamos juntos porque a preocupação deles é o que vai acontecer com isso quem vai primeiro então uns vão perder não, não então se preocupem vai todo mundo junto não vão uns primeiros aos outros vai todo mundo junto e todos juntos vão encontrar com Jesus nas nuvens do céu para iniciar uma eternidade o que faz tão sentido né todos começarem juntos a eternidade nunca você vai encontrar na Bíblia os apóstolos pregando que quando uma pessoa morre eles vão para o céu por exemplo você vê Atos capítulo 4 começando no versículo 1 1 e 2 falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes o capitão do templo e os saduceus ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos então eles não diziam assim os mortos estão no céu entendeu venha entregue a sua vida arrependa dos seus pecados aceita Jesus como salvador porque quando você morrer você vai imediatamente para o céu não ele estava dizendo né Jesus conquistou a morte e todo aquele que nele crê embora morra ressuscitará um dia e quando os líderes os fariseus os líderes ouviram eles ficavam enfurecidos entendeu que eles estavam pregando sobre a ressurreição então você não vai encontrar nunca Pedro João Paulo eu mencionei 1 Coríntios 1 Coríntios capítulo 15 começando no verso 51 1 Coríntios 15 aqui é 15 51 a 55 outro texto importante para vocês anotarem e grifarem 1 Coríntios 15 a partir de 51 a 55 ok 51 a 55 eis que vos digo um mistério nem todos dormiremos ele usa o termo dormir novamente né mas transformados seremos todos num momento no abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta a trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptabilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade então olha só nesse momento que eles recebem a imortalidade né e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptabilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita tragada foi a morte pela vitória onde está ó morte a tua vitória onde está ó morte o teu aguilhão então na volta de Jesus é que nós seremos revestidos com a imortalidade e que a morte enfim será vencida a imortalidade será dada como um presente um dom de Deus não vem da nossa natureza não está inerente a nós nada nós não encontramos na bíblia que nós temos uma alma imortal nós temos a possibilidade da imortalidade quando cremos em Jesus no sacrifício dele e na volta dele receberemos esse presente da vida eterna exatamente então isso é importante em 1 Timóteo 6 15 eu acho 1 Timóteo 6 15 e 16 nós vimos aqui um verso importante 1 Timóteo 3 15 e 16 6 15 e 16 6 15 e 16 a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano o rei dos reis e senhor dos senhores o único que possui imortalidade que habita em luz inacessível a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver a ele honra e poder eterno amém o único que possui imortalidade quem é que é o senhor dos senhores o rei dos reis Jesus Cristo Deus apenas tem a imortalidade por sua natureza porque isso é uma das características da divindade eu não tenho nem você nem qualquer outro ser criado nem uma faísca disso entendeu nem uma uma lasca de algo imortal porque isso seria uma característica divindade então seria dizer ok ok eu não sou completamente divino mas eu tenho um por cento de divindade entendeu porque existe algo em mim imortal não não é um por cento nem nem um milésimo de um por cento é nada a imortalidade entendeu Paulo diz que nós não vamos ser revestidos entendeu vai ser algo que Deus vai nos dar entendeu Deus vai dar como uma um presente né uma porque que não todo aquele que nele crê não pereça mas tenha o que a vida eterna entendeu então é um resultado né de nós tivermos a nossa aceitação do sacrifício de de Jesus Cristo então muito importante eu tenho aqui esse não sei se uma vez eu apresentei esse livro aqui pra ti não isso aqui é deixa eu explicar isso aqui eu não sei como é que nós vamos pôr aí mas eu mandei traduzir mandei traduzir eu traduzi eu traduzi então deixa eu explicar esse livro esse livro aqui foi escrito em 1959 ok então o que é que é este livro é uma declaração de fé da Igreja Unida do Canadá United Church of Canada o que é que eles fizeram em 1956 ok eles tiveram um concílio e o que é que eles decidiram um grupo da liderança disseram assim nós tem certos temas que nós achamos que são essenciais pra nós entendermos entre eles o que é que acontece quando uma pessoa morre ok então eles chamaram um grupo de teólogos e os deram a seguinte tarefa se eu não sei eu quero que vocês busquem na Bíblia usem apenas a Bíblia e escrevam uma declaração daquilo que a Bíblia fala sobre o que é que acontece quando nós morremos nós não queremos usar outro recurso apenas a Bíblia e esse é o desafio então existe esse volume aqui é o volume que fala sobre life and death a vida e morte um estudo da esperança cristã ok então eles iniciaram o projeto em 56 em 59 eles terminaram este projeto e diz aqui que 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 o comitê executivo da igreja unida do canadá na sua reunião em maio de 1959 deu uma aprovação geral a esta declaração né que é digno do estudo na igreja e pois diz assim nós não acreditamos que todos que vão ler esta deste documento vão concordar em todos os detalhes mas a comissão tentou produzir um statement uma declaração baseado nas escrituras e aquilo que acreditamos ser uma verdadeira interpretação da fé da esperança cristã ok então eu eu achei fascinante eles eles disseram nem todos vão concordar com aquilo que está escrito mas o desafio foi nós queremos só saber o que a Bíblia tem que dizer ok então no capítulo 4 diz assim a pergunta é por que nós acreditamos na vida após morte então está aqui a palavra imortalidade no novo testamento não é usada para o homem exceto para descrever a sua vida após a ressurreição é um erro dizer que não há morte pois isso é uma mentira a fé cristã não tenta minimizar a realidade da morte mas ao contrário insiste que quando um homem morre ele realmente morre de fato essa divisão de um ser um ser humano em uma alma imortal e um corpo mortal não vem da bíblia e na verdade colide assim colide colide com o ensino cristão de que a vida além da morte é uma obra da graça de Deus não um desdobramento natural da constituição do homem e que a esperança cristã está na ressurreição no ser ressuscitado dentro dos mortos e não na imortalidade natural você está dizendo a esperança é na ressurreição então por que nós temos esperança na ressurreição se já está entendeu ok como dissemos a ideia de que o homem consiste em duas partes separáveis alma e corpo não vem da bíblia vem dos filósofos gregos sim e embora seríamos mais do que ingratos se não valorizássemos seus insights magníficos e sua busca paciente e destemida da verdade através da razão não podemos aceitar a visão típica como expresso por Platão que a morte é a separação do corpo e da alma e que estar morto é a conclusão disso quando a alma existe por si mesmo e é liberado do corpo é somente Deus o eterno vivo que possui imortalidade por natureza então porque que eu declaro porque que eu mostro isso eu mostro isso como eu falei no início e o que esse pessoal fez foi exatamente isso eles foram a bíblia eles colocaram todos porque a igreja unida do canadá essa não é a posição da igreja unida a igreja unida do canadá eles acreditam que os mortos estão no céu olha ok mas o que que eles fizeram eu achei eles eles disseram assim nós vamos suspender as nossas ideias e vamos deixar a bíblia falar por si mesmo e quando nós deixamos que a bíblia fale por si mesmo neste assunto e muitos mais nós estamos falando deste essa é a conclusão que nós teríamos entendeu que essa separação que eu faço que tem duas partes uma dessas partes consegue viver ausente do corpo e tem uma certa imortalidade Platão é que ensinava isso entendeu então quem crê nisso está crendo numa filosofia e não numa teologia naquela idade que nós chamamos em inglês daquele período escuro naquela idade média quando o estudo da bíblia não só da bíblia mas estudo das ciências das artes tudo estava sendo como é que se diz suppressed né suprimido não sei como é suprimido certas ideias começaram a entrar na igreja exatamente entendeu e essa foi uma delas entrou e ganhou muita força né então é uma combinação de filosofia grega mitodologia tudo misturado para colocar medo nas pessoas para que as pessoas fossem à igreja e eram a igreja tirava um patrocínio ali né uma vantagem financeira essa foi uma uma doutrina né essa doutrina da alma né que vai para o céu uma doutrina encomendada para gerar ali dinheiro para a igreja ali no quarto quinto século nesse período escuro é e e as pessoas nossa então tem que ir né tem que ir porque senão vai para o inferno eu tenho que rezar pelo morto rezar pelo falecido senão ele não vai para o céu e isso tem vindo até hoje entendeu e o que o que me tristece mesmo é que essa mensagem sendo pregada de púlpitos cristãos púlpitos protestantes entendeu em congregações que se dizem que a bíblia é a única fonte da nossa fé mas esta mensagem é pregada mas pois cria uma confusão por que que não então por que que Cristo tem que voltar e tem que juntar o corpo com a alma pra que isso por que que não já levou tudo uma vez só leva tudo e não leva nada então você começa aí perde a lógica que a gente falou lá no começo começa a criar uma confusão na cabeça das pessoas que algumas das pessoas acabam dizendo assim se vocês cristãos não conseguem concordar entendeu o que é que acontece então não deve existir deve ser tudo mentira que é o que você está fazendo e o diabo ganha de novo entendeu entendeu houve uma anos atrás muitos anos atrás uma jornalista americana que teve um programa de televisão dedicado ao céu entendeu então a pergunta era o que é o céu então ela entrevistou pastores protestantes um padre um imã um muçulmano um rabino judeu um terrorista ateus entendeu e cada um dava o seu seu ponto de vista de como é o céu né então eu assisti esse programa eu estava curioso e uma das coisas que eu que deixou um pouquinho chocado foi principalmente quando chegou aos cristãos tanto o padre como os pastores nenhum deles pegou a bíblia e disse olha você sabe como é que é o céu a bíblia fala aqui João descreve as dimensões o exterior entendeu ele começa de longe dando uma descrição entendeu e cada vez ele se aproxima e começa a entrar com mais detalhes vai descrevendo nenhum deles usou a bíblia aí não cada um deu o seu ponto de vista não existe apareceu tudo desde que não existe aí depois tem uma reportagem do jornalista que assistiu o programa e disse assim se o céu é algo tão assim esse é tão básico da fé cristã por que que existe tanta confusão entre os cristãos a respeito do céu então a razão por que existe tanta confusão é que não é verdade que não existe porque se existisse não haveria confusão ou não é que não existe a confusão vem ou nós começamos que quando nós temos perguntas ou dúvidas em vez de ir a fonte viável que é a bíblia então nós vamos a outras fontes que não são fontes seguras para essas informações e aí começam a criar os problemas entendeu ou nós queremos injetar as nossas próprias ideias o nosso próprio o meu palpite a minha opinião a minha opinião por que que a minha opinião vale entendeu em termos espirituais nossa opinião não vale nada é você vai confiar entendeu o teu o teu destino eterno na opinião de uma pessoa entendeu eu não eu quero saber eu quero da fonte eu quero saber da bíblia entendeu aí que eu quero buscar a minha informação então e nesse tema de morte você lembra que lá no jardim do Éden quando a serpente o diabo disfarçado de serpente perguntou Adão e Eva o que que Deus disse aconteceria se eles comessem dessa árvore e Eva disse Deus disse nós íamos morrer o que que o diabo respondeu certamente não morrerás não é interessante sim começou o engano da imortalidade da alma ali não você vai morrer você vai pra algum lugar você vai reencarnar você vai importante falar isso também né pastor que reencarnação também é líbrico sim a reencarnação parte dessa ideia é que com o passado de tempo quanto mais nós vivemos nós vamos nos aperfeiçoando entendeu e chegamos a um ponto que nós nos aperfeiçoamos que temos entrada para o céu não importa quanto tempo Deus nos dá nós nunca vamos nos capacitar para o céu porque você vê de novo nessa ideia o que que tira da questão Jesus Cristo entendeu eu vou por mim mesma eu vou pelas minhas próprias obras eu vou melhorando vou aperfeiçoando vou evoluindo vou evoluindo até eu conseguir chegar no chão de novo excluir Jesus da equação não preciso de Jesus porque o diabo não quer ele quer tirar o diabo nós vamos ver aqui o diabo cria uma trindade diabólica entendeu e tenta colocar alguém no lugar foi o que eu falei desde que você não acredite na verdade acredita em qualquer coisa você pode acreditar que você quiser você quer acreditar que você vai voltar você vem você volta como uma mosca e depois entendeu você volta como um cachorro depois você volta como um leão depois você volta entendeu e vai cada vez você vai aprendendo cada vez você vai aperfeiçoando se melhorando entendeu depois você chega a um ponto por teus esforços o teu processo de aprendizagem agora as portas do paraíso te abrem para vocês o diabo disse você quer acreditar nisso acredita entendeu você quer acreditar que existe outro poder que é digno do teu louvor que não é Jesus acredita nisso se acreditar em nada que não existe volta após após morte não existe Deus que é tudo uma fantasia tudo mitologia acredite nisso não acredite que a Bíblia diz que é verdade e é por isso que ele cria as confusões os problemas e as dificuldades para estudar e cada vez mais e não vamos ter mais dificuldade em poder ter esse tipo de diálogo e apresentar essas entendeu que cada pessoa tem o direito de aceitar ou rejeitar cada pessoa tem mas o problema é que aos poucos nós estamos perdendo a liberdade de poder apresentar as opções e declarar e ter essa liberdade de nos expressar porque o diabo sabe a única maneira que ele se protege é que o povo fique ignorante com respeito no engano exatamente no engano no engano a única defesa contra isso é nós conhecermos conhecermos a verdade e na minha experiência este tema da morte como você falou no início é o mais claro mas é o mais difícil para as pessoas entenderem não é para eles entenderem não é para eles entenderem para eles aceitarem aceitarem aceitar exatamente porque mesmo você mostrando na bíblia demora porque essa ideia que os filmes trouxeram novelas desenhos está tão enraizado na mente né que quando você chega com a bíblia assim a pessoa olha e ela ainda duvida é muito difícil tem pessoas que levam anos para realmente ver como faz sentido o estudo e como a gente está fazendo aqui da bíblia mostrando todos esses textos né então porque é o que a mídia né fez na cabeça das pessoas né eu me lembro eu me lembro de criança ver aqueles desenhinhos né o gatinho morria a alminha saía flutuando ia para o céu e está ó lá dentro para você tirar isso e pôr um novo é desconstruir para construir você tem que desconstruir toda essa ideia formada de anos de desenho de filme de filosofia de frases ah festa no céu é né é tá no céu são anos disso na mente da pessoa para você falar assim não é bem assim e nunca ninguém pensa nunca ninguém pensa assim do caso que como eu falei antes alguém vai para o céu e está lá vendo as famílias sofrendo é entendeu que o marido morre e eles é que providenciavam os recursos para a casa e agora a família está tendo dificuldade em pagar as contas o filho ou a filha que ia estudar não pode mais estudar e ele está ali vendo tudo isso entendeu desfrutando do melhor que tem né e vendo a família passando fome passando dificuldade entendeu será que isso vai ser um paraíso será que isso vai ser um céu entendeu vendo mesmo conversando com esse rapaz que eu estou dando estudos vídeos na terça-feira né a avó dele acabou de falecer na semana retrasada e nós tínhamos falado sobre a morte né ele falou eu não sei como é que a minha avó ia estar no céu entendeu celebrando vendo a família todos chorando aqui os netos não tem sentido sofrendo entendeu e ela lá no céu com o bom e do melhor entendeu e olhando para baixo a família chorando e ele diz principalmente no caso da minha avó ele diz que a minha avó vivia em prol dos outros como a maioria das avós as avós é assim uma das características das avós é que elas sempre se colocam em último lugar e colocam os netos principalmente em primeiro lugar minha avó era assim também então ele pensou ele disse minha avó nunca ia se alegrar em ver entendeu alguma coisa ela preferia dizer Deus por que você me tirou entendeu então não é melhor ela eu falei para ele não é melhor ela estar dormindo sem saber o que está acontecendo entendeu é abrir e fechar de olhos ela nem sabe quanto tempo vai e não vai passar e ela vai acordar e vai ver a tua avó não não velha e doente né mas agora com toda a vitalidade é isso né sim a vitalidade a força não é isso não é isso que vai te sustentar sim vai até até esse momento acontecer então é caso para nós pensarmos é usar nossa cabeça e pedir a Deus que que nos dê instrução para mim não foi um assunto assim muito que eu sempre tive dificuldade assim essa ideia de fantasmas esse negócio nunca fez sentido para mim entendeu é eu nunca a ideia que tem pessoas no inferno queimando como é que isso faz sentido para alguém então imagina a pior pessoa quem sabe a pior pessoa que já existiu na humanidade vamos dizer Hitler se não era a pior uma das piores né ok então cometeu crimes assim o negócio mais desumano você pode imaginar foi um período de que 50 anos sei lá vamos dizer 50 anos sim ok então 50 anos de uma vida desumana entendeu a maldade em pessoa era ele ok então qual é que era a pena vai ser a pena para ele entendeu 50 bilhões de anos de queimado de tortura como é que isso faz sentido para alguém entendeu então 50 anos de maldade resulta em 50 bilhões entendeu trilhões uma eternidade de sofrimento só existe vida imortal não existe morte só existe vida eterna não existe morte eterna a vida eterna é apenas para aqueles São João capítulo 3 16 todo aquele que crê terá vida eterna ok a vida eterna é apenas para aqueles que crêem em Jesus se os mortos continuarão vivendo no inferno quem manda eles tem uma vida eterna também não é uma vida eterna boa mas é uma vida eterna quer dizer que alguém alguém que entra num fogo que é queimado e não dura sei lá 30 segundos sei lá quanto tempo mas é errado entendeu então o que é que nós acreditamos que Deus é intencional em preservar aquela pessoa viva para torturá-la eternamente mas não um ano ou dez anos ou cem anos ou mil anos mas sofrimento eterno sem um segundo de alívio que Deus é esse né por causa de 80 anos de maldade na terra isso não é justiça pra mim não é nenhum tribunal no mundo você não vai encontrar um tribunal no mundo que vai dizer você cometeu este crime então a tua pena é ser torturado entendeu todos os dias todos os minutos sem alívio não e me surpreende pessoas acreditarem nisso vai queimar eternamente vai pro inferno eternamente haverá o inferno vamos explicar um pouco rapidamente sobre isso pastor eu tenho um vídeo quem quiser no meu aí no meu destaque sobre o inferno mas vamos explicar rapidinho então sobre isso o inferno é um evento né quando após os salvos ressuscitarem irem pro céu mil anos no céu a cidade santa desce com os salvos nesse momento Deus ressuscita os ímpios os que não se salvaram e nesse momento Deus manda fogo do céu o ranger de dente fogo enxofre ele manda fogo do céu que destrói pra sempre todos os ímpios eles não ficam queimando pra sempre num inferno sem fim então o inferno não é um lugar pra onde a pessoa vai é um evento que vai queimar todos os ímpios explica um pouquinho pastor então por exemplo algumas coisas que as pessoas tem que entender apocalipse 20 15 fala desse inglês é a expressão mar de chamas né então haverá um fogo é a realidade haverá entendeu haverá esse mar de chamas de fogo é uma realidade entendeu mas quando você vai por exemplo a Mateus 25 41 se você pudesse ler você vê uma coisa interessante uma coisa interessante ali entendeu Mateus o que mesmo 25 41 eu acho 25 41 Mateus 25 41 então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos ok então a primeira coisa que você vê aí é que o fogo foi preparado não para os filhos de Deus a razão que esse fogo foi como a pena de morte para o diabo e os seus anjos ok agora todos aqueles que escolherem se alinharem com o diabo recebem mesmo a recompensa do diabo isso o diabo não fala para ninguém não entendeu o fogo mas diz fogo eterno vamos falar sobre isso um instante ah mas não diz fogo eterno o fogo foi criado para o diabo e para os seus anjos não para os filhos de Deus mas se você se alinha você escolhe o diabo que cada um tem o direito você tem o direito escolher mas é minha responsabilidade é tua responsabilidade sim qualquer cristão dizer você pode escolher mas saiba qual é a recompensa que vem com isso a recompensa a recompensa é esse 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 fogo eterno pois senão que eu vou dizer que o fogo não era para queimar para todos sempre e agora não diz que mas a Bíblia não diz que é um fogo que é um fogo eterno como é que nós vamos reconciliar essa ideia você lembra que eu falei antes uma outra coisa eu falei assim não pode ter entendeu não pode ter discordância não pode ter discordância não pode ter discordância não pode ter alguma 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 explicação ok então vamos ver aqui algumas coisas aqui vamos aqui a estou tentando lembrar a Júr qual é que é a Júr Judas Judas acho que é Judas 1,9 é Judas 1,9 só tem um capítulo então é o verso 9 eu acho que é o verso 9 não, não deixa eu ver não, é o 7 ok sabia que eu sabia que é por lá o 9 está falando de Moisés o 9 está falando de Moisés é o 7 como Sodoma e Gomorra e a cidade circunvizinhas que havendo se entregado a prostituição como aqueles seguindo após outra carne são postas para exemplo do fogo eterno sofrendo punição ok então aqui em Judas diz que Sodoma e Gomorra foi destruído como com fogo eterno a mesma expressão usada em São Mateus 25,41 então aqui vem a primeira pergunta Sodoma e Gomorra continuam queimando hoje sim ou não não Sodoma e Gomorra não queima está queimando mais então por que que é um fogo eterno não é que o fogo em si é eterno as consequências do fogo são internas o resultado da destruição de Sodoma e Gomorra são internas existe Sodoma e Gomorra existe a cultura de Sodoma e Gomorra infelizmente tem se espalhado pelo mundo inteiro infelizmente mas Sodoma e Gomorra aquele lugar nunca mais isso foi uma profecia nunca mais voltou a vida nunca mais voltou quando foi destruído o fogo consumiu destruiu e jamais aquela cidade aquelas cidades voltaram então as consequências são eternas são eternas a qualidade do fogo queima enquanto existe substância acabou a substância ele deixa de queimar é a sua consequência é eterna então é muito importante a gente entender isso uma pessoa falou aqui assim segura o raciocínio pastor ouvi um padre explicando que não é para os que estão vivos ficarem tristes porque os seus entes queridos estão no purgatório que é um lugar onde eles estão recebendo as orações de cada um então mas é o que o pastor falou né a gente tem que achar isso aí na bíblia né recebendo as orações de cada um então como é que o meu ato entendeu o meu comportamento vai ter um impacto direto no teu destino na tua eternidade entendeu as decisões não são individuais entendeu então you know nós you know nós oramos bastante por pessoas que ainda por exemplo temos familiares etc que não conhecem nós oramos mas nós podemos orar por isso que o espírito só trabalha na vida mas a decisão sim ou não tem que ser enquanto há vida enquanto a vida quem se o inferno existisse e mesmo estar no inferno e alguém diz agora você acredita em Deus quem que não vai dizer que não que não que não acredita entendeu quando você chega 120 anos não é pregando que vai haver um delúvio quando o delúvio chegou o pessoal duvidou 120 anos quando o delúvio veio quem que não ia acreditar agora se eu disse para vocês as pessoas vocês acreditam agora e dizem lógico que elas acreditam mas entendeu mas já é tarde demais então o que a bíblia ensina é que as decisões tem que ser tomadas enquanto a pessoa tem vida porque quando a pessoa morre não tem pensamento então mesmo que os vivos estão orando pelos mortos os mortos a bíblia não sabe nada eles não estão conscientes não tem emoção não tem amor então como é que eles vão amar a Deus eles não tem amor não tem ódio não tem nenhuma emoção eles não louvam a Deus a decisão deles está selada ou para a vida eterna ou para a segunda morte apocalipse fala muito disso que esse fogo é a segunda morte bem-aventurado que faz parte da primeira ressurreição que são dos salvos porque para eles não terá poder a segunda morte que é ressuscitar e morrer de novo veja salmo 21 9 e 10 por favor salmo salmo 21 versos 9 e 10 salmo 21 9 e 10 lembrando pastor que a gente precisa ainda falar um pouquinho sobre a parábola do livro de Lázaro 21 21 9 e 10 tu os tornarás como a infornalha ardente quando te manifestares o senhor na sua indignação os consumirá o fogo os devorará destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens então diz que o fogo de Deus os devorará ok então uma das tem dois sobremesas que eu adoro um deles é arroz doce ó minha esposa faz muito bem e outro é uma uma tipo uma torta de maçã nós chamamos como é que se diz apple crisp então é maçã com aveia e açúcar mascavo que é açúcar escuro sim entendeu em cima anel no Brasil é cuca ok e a minha esposa o que é que ela faz entre a camada da da maçã e aquela camada de aquele crocante em cima ela coloca aquele aquele queijo coloca queijo entendeu quando ela faz esse essa sobremesa e põe a travessa na mesa eu devoro em outras palavras resta sobrou quanto nada nada entendeu a bíblia diz que o fogo vai devorar quer dizer que não vai deixar nada o fogo queima até que complete a obra pela qual o fogo foi designado e nós vimos que o fogo foi designado para a destruição do diabo e seus anjos infelizmente nessa aquelas pessoas que se decidem alinhar com o diabo vão ser pegos nessa nessa mesmo nessa mesma situação mas vão ser devorados vão ser destruídos entendeu a bíblia usa várias vão ser outra outra passagem diz eles se tornaram cinzas debaixo dos teus pés não sobra nem par não sobra nada não sobra nada vão se virar em cinza então todas essas todas essas declarações porque Deus mesmo Deus é amor e mesmo na destruição daqueles que rejeitaram o seu apelo Deus faz a coisa mais amorosa mais de mais misericórdia é que elimina eles deixar de existir ele devora eles destrói eles entendeu ele não deixa que eles fiquem sofrendo por toda a eternidade porque não é uma caretice de um deus do amor da justiça da misericórdia de deus um amigo nosso aqui está comentando que a besta o anticristo e satanás eles queimarão eternamente é assim que o senhor vê pastor não é assim que eu vejo eu acredito que o diabo e aqueles que foram como é que se diz foram que lideraram não sei como é expressar em português mas lideraram que foram responsáveis entendeu pelo engano de quem sabe milhões de pessoas o diabo e aqueles que lideraram esse movimento vão queimar mais mais destruídos eles vão ser os últimos a ser destruídos eles vão queimar mais como uma uma sentença do do dano da morte do sofrimento que veio como resultado deles mas haverá eles serão devorados também serão eliminados é assim que eu vejo também que eles serão os últimos o Lucas colocou aí inclusive ele era idiota o pastor o Lucas Apocalipse 20 verso 10 eu entendo dessa forma como o pastor Bill diz também pelos séculos dos séculos mas eu creio que terá um fim eu penso que Deus vai mesmo eles queimando mais tempo então se o pastor diz a lei na sua bíblia Apocalipse 20 verso 10 que ele está apontando mas eu penso que vai ter um fim para eles também Einstein falava sobre Einstein falava da teoria da relatividade então o que ele disse você coloca sua mão num fogão aceso durante um segundo parece uma hora mas você conversa uma hora com uma moça bonita parece um minuto é tudo relativo entendeu então nós temos às vezes a expressão hoje eu fui o dentista a razão que nós tínhamos o dentista entendeu então eles ficam lá limpando os meus dentes com aquele aparelho aquele barulho entendeu e demora quanto entendeu parece que demora uma eternidade ou fiquei a gente tinha que fazer essa expressão entendeu ou foi uma eternidade por quê porque é um negócio desconfortável para nós entendeu ok então nós usamos essa essa expressão então quando fala aqui da que eles queimam que não queimam em inglês é forever and ever tudo é relativo ao indivíduo então para mim para mim quanto é que é para todos os séculos para mim enquanto eu morrer acabou entendeu para Deus em referência a Deus que é um ser eterno aí é para sempre forever and ever para todos os séculos ok então quando fala que a a besta e o falso profeta falso profeta o diabo serão atormentados dia e noite pelos séculos pelos séculos dos séculos será até eles serem eliminados porque eles não têm a imortalidade por sua natureza também entendeu Deus tem deixado eles viver porque está nesse grande conflito entendeu então por todos sempre é relativo a eles que eles são seres finitos quando eles morrerem será o final é difícil e é aquilo que você falou no nosso outro estudo sobre a morte se Deus deixasse eles queimando eternamente teria uma forma de vida eterna não seria uma vida eterna boa está queimando seria uma vida eterna ruim mas seria uma forma de vida eterna e a vida eterna é só para aqueles que creram em Jesus que aceitaram a salvação então para mim não faz sentido que eles vão queimar porque seria uma forma de vida eterna para eles deixa eu tentar tentar quem sabe escolher em primeiro Samuel Samuel 1 né primeiro Samuel primeiro Samuel capítulo 1 eu acho que é no verso 22 22 22 ah sim é Ana porém não subiu e disse a seu marido quando for menino desmamado levá-lo para ser apresentado perante o senhor e para lá ficará para sempre então sinônimo disso seria por todos os séculos sim ok então o que é que isso para sempre todos os séculos o que é que isso significa aqui entendeu Samuel não está no templo até hoje ele morreu quando morreu o para sempre dentro do contexto de Samuel foi até que ele morresse sim você entendeu então esse conceito dessa ideia que é definido a you know pela característica do ser para Samuel para mim para todos sempre entendeu quando você fala assim you know eu te amarei por todos sempre o que é que isso quer dizer enquanto eu tiver vida enquanto eu tiver vida eu vou te amar enquanto eu tiver vida eu vou te amar eles eles queimarão por todo até o que até eles acabarem agora eu acredito que o sofrimento deles será prolongado por causa daquilo que eles que eles então you know a morte eu acho eu acredito que os os outros os outros seres ímpios eles vão morrer no fogo dentro do tempo normal natural que um ser humano queimando morre é o que eu acredito também Deus não vai sustentar a vida deles prolongar a vida deles para que haja mais sofrimento mas isso eu não acredito com a vida do diabo do falso profeta e os seus olhos aqueles que contribuíram eu pareci eu Deus vai prolongar o sofrimento o sofrimento deles e para quem está nesse nessa situação aquele sofrimento vai aparecer para todo o século e o resultado vai ser para todo o século vai aparecer vai aparecer uma eternidade aquele tempo e a sua duração será porque eles nunca mais vão voltar à vida e aí é só o sal herdando a terra sem dor sem lágrima a morte foi vencida e nada nem ninguém queimando num outro lugar né Deus pastor vamos falar um pouquinho do da parábola do Rick Lázaro ou você tinha alguma outra coisa não 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 vamos lá porque é oi é Lucas 16 né isso Lucas 16 é porque a gente estuda a morte a gente mostra todos os textos mas aí sempre vem a parábola então Lucas 16 é de antemão vou dizer pra vocês também além de assistirem aqui nosso estudo depois coloquem no YouTube parábola do Rico e Lázaro Rodrigo Silva tem uma explicação dele lá de 30 minutos sobre essa parábola é muito boa muito interessante pra contribuir aqui com com o nosso estudo também tá bom então vocês podem é assistir também esse esse estudo do Rodrigo Silva que eu recomendo muito vamos lá então pastor é então a primeira coisa pra mim é que eu quando eu vou estudar algo assim a primeira coisa que eu pergunto é que qual era a intenção nos dizem em primeiro Timóteo que toda a escritura foi inspirada então tudo que aparece aqui aparece por uma razão entendeu então a primeira coisa que eu pergunto principalmente assim naqueles textos que parecem ser um pouquinho mais mais difíceis qual seria a intenção porque que quando este autor se assentou pra pra escrever o Espírito Santo lembrou daquele não inclui isso aqui deve ter um propósito pra nós right então será que o propósito desta história aqui é pra é pra trazer esclarecimento sobre o que que acontece na morte entendeu ou será que tem outra porque aparentemente parece estar em contradição por exemplo daquilo que nós lemos que Paulo escreveu aos tecelonicenses aos corintios o que o salmista escreveu entendeu então será que isso aqui é uma lição sobre a vida e morte ou tem outro propósito entendeu então você vai lendo a a parábola logo no versículo 19 né você vê que havia esse homem rico se vestia muito bem né da lava e havia outro que era um pobre né uma vida né e que vinha né a porta daquilo desejava alimentar-se das migalhas que iam da mesa do rico e até os cães vinham lamber as úlceras entendeu então é interessante que começa logo com isso com contraste tinha um homem muito rico tinha um pobre muito pobre um pobre que queria ajuda e aparentemente o rico nem olhava pra ele nem se interessava pro coitado do do pobre aí morreram os dois né e o mendigo é levado pelos anjos para o seio de Abraão ok e morreu e morreu também o rico e foi sepultado ok então o mendigo foi levado para o seio de Abraão então sabe que isso é sinônimo para o céu no inferno estando em tormenta levantou-lhe os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio aqui já complica para mim é para mim também que o inferno é tão próximo do céu primeiro você pode ver que alegria regozijando e olhando desgraçado lá queimando não e o pior imagina é teu filho que está lá é já pensou você está ali no céu sai na janela ali da tua casa na cidade santa olha ali meu filho lá queimando e não só dá para ver veja no verso 24 onde disse pai Abraão tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a água a ponto do dedo e me refresque a língua porque estou atormentado nesta chama então o céu e o inferno são tão próximos que eu posso esticar o meu braço e tocar na língua da pessoa no inferno com a ponta do meu dedo já pensou? peraí não quero não pastor ou esta história é uma história literal entendeu? que para mim é difícil que eu não vejo a alegria contrário ao que alguns escritores no século XIX escreviam existem escritores cristãos que diziam no século XIX que diziam que o sofrimento dos ímpios vai ser a alegria dos santos nossa é olha pastor eu penso que uma pessoa que tem uma vontade dessa eu não sei viu nem sei nem se ela vai para o céu eu também acho que não uma pessoa que tem um desejo desse de ver as pessoas queimando eternamente então isso aqui é uma parábola é uma parábola é uma história que tinha uma lição moral lição moral é que nós temos uma certa responsabilidade com aqueles que tem menos do que nós nós temos uma responsabilidade de cuidar eles não podemos ser tão afastados disso e tão envolvidos com nós mesmo que nós não nos preocupamos pelo bem-estar dos outros aliás em Mateus 25 nós temos essa declaração também quando eu estava nu vocês me deram vestir quando eu tinha sede me deram água e são características do cristão o cristão para ser um cristão você tem preocupação com o bem-estar do teu próximo por que Jesus contou desta maneira eu acho que Jesus contou da maneira ele decidiu ilustrar a lição eu acho da maneira que o povo fosse entender a lição moral entendeu essa ideia que o que eles diziam naqueles dias a evidência das bênçãos de Deus era visto na riqueza se é rico entendeu é porque você está sendo abençoado por Deus você lembra quando os discípulos Jesus foi curar aquele seio e os discípulos perguntaram o senhor quem que pegou foi ele e foram seus pais entendeu porque qualquer condição assim doença qualquer dificuldade na vida na cabeça deles era imediatamente associado a falta de relacionamento com Deus então se você tinha um bom relacionamento com Deus você ia ser rico saudável entendeu tudo se você não tinha esses atributos é porque Deus tinha te abandonado entendeu então a primeira coisa que Jesus faz ele vira de cabeça para baixo e diz olha quem foi para o céu foi o mendigo foi o pobre e o rico foi para o enfermo então Jesus tem que mudar essa ideia de pensamento que os ricos tem essa posição elevada diante diante de Deus e que nós temos uma responsabilidade para com o nosso próximo e para enfatizar esse ponto na minha cabeça ele usou um estilo de contar a história entendeu que não fosse uma lição sobre vida após morte mas uma lição essa lição essa lição moral como nós às vezes fazemos entendeu às vezes nós na igreja e não na hora da história das crianças entendeu contamos uma história então haviam dois gatinhos entendeu e o gatinho diz o gato fala não o gato não fala vocês estão ensinando agora que os gatos falam não não é o gato entendeu você tem que tirar uma lição dali Jesus usa uma história que já era conhecida ali naquele tempo já existia essa história Jesus usa para explicar o problema das riquezas né do egoísmo de você não repartir de você não olhar para o próximo de você não cuidar do próximo então é disso essa é a lição da historinha infantil né da parábola exatamente então ele usou uma uma metodologia de comunicar a lição da maneira que ele que o povo ia entender a lição a moral aqui desta história não é uma lição porque se é uma lição da vida após morte literalmente então Lázaro literalmente morreu e foi literalmente para o seio de Abraão foi literalmente tão próximo que ele via o sofrimento lá e podia tocar entendeu se isso é tudo literal não faz sentido porque em nenhum lugar nós temos essa descrição do inferno eterno e não tampouco um inferno eterno em tanta proximidade ao céu que dá para estender o braço e tocar então não faz sentido então você tem que ler isso assim do mesmo jeito que você fala você escuta uma história do gatinho entendeu e disse não peraí qual que é a lição da historinha qual que é a lição não é aqui para ensinar que os gatos conversam entendeu a lição é ler lê-nos nas entrelinhas e ver qual que é o foco e o foco é esse então será que Lucas aqui 16 vai estar em contradição ao primeiro Tessalonicenses 4 Eclesiastes todos os textos que nós lemos hoje ou ou primeiro Coríntias 15 não ok então o que é que eu falei no início quando há aparentemente esse conflito nós temos que parar e pensar peraí conflito não pode existir a Bíblia fala uma 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 unidade só em todos os temas então tem que ter outra explicação aqui e a explicação é isso que Jesus usou dentro do contexto de uma história conhecida entendeu para invertar o que ele sempre fazia você vê todas as histórias praticamente de Jesus ele sempre virava as coisas de cabeça para baixo entendeu ele o homem está caminhando é assaltado vem um um levita vem um sacerdote e quem que é o herói da história o samaritano que o judeu nem a palavra samaritano falava virou cabeça para baixo exato entendeu dois homens vão ao templo adorar um um fariseu um publicano o publicano era odiado o que Jesus diz na história Deus aceitou a adoração do publicano acima do fariseu virando cabeça para baixo entendeu então era sempre assim e não conta a história dos trabalhadores que foram trabalhar na vinha na vinha os últimos receberam mesmo que os primeiros isso é um absurdo quem paga dessa maneira virando cabeça para baixo então ele sempre virava isso por quê? porque a perspectiva do ser humano a nossa maneira de encarar essas coisas tinha que ser tinha que ser virada de outra maneira nós temos que encarar as coisas de outra maneira e esta sociedade considerava e Tiago fala sobre isso Tiago fala sobre o tratamento que os ricos recebiam versus os pobres porque o pobre era um entendeu era um abandonado ninguém prestava atenção infelizmente em muitos lugares continua sendo assim hoje continua sendo assim entendeu mas nesta cultura aqui os ricos eram todos os pobres o pessoal nem dava atenção para eles e mesma coisa com as crianças quando eles trouxeram as crianças para Jesus o que os discípulos disseram não venha incomodar Jesus com isso entendeu e o que Jesus disse não traz as crianças aliás essas crianças são um modelo para vocês isso é um absurdo dentro do contexto do dia que quem tinha as crianças e as mulheres na escada social estavam bem no fundo e os pobres estavam cá embaixo também e Jesus está tentando mudar esse é o foco da história Jesus está sempre mudando a perspectiva a perspectiva o cristianismo não sei como é que é em português é counterintuitive entendeu tudo é counterintuitive tudo vai contra o nosso o pensamento que o mundo nos dá por exemplo o que ele diz você quer ser você quer ser elevado você quer ser o melhor entre as pessoas faça o que sim te coloca como servo o mundo diz você quer ser o número um pisa mente morde sobe batalha entendeu conquista faz o que for necessário para chegar lá em cima Jesus disse não você quer chegar no lugar número um então sirva sirva você quer você quer você quer conquistar você quer conquistar o mundo seja manso seja humilde entendeu o que o mundo diz você quer conquistar seja agressivo entendeu siga os teus sonhos lute entendeu não deixe ninguém entrar na tua frente entendeu vai tirando os obstáculos Jesus disse seja manso e humilde eles herderão a terra entendeu então era sempre oposto as lições da sociedade tudo quanto o mundo nos ensina é praticamente o oposto dentro do cristianismo e aqui é mais um exemplo onde Cristo está tentando mudar o pensamento do povo através de uma história dentro do contexto que seria entendido por eles é uma história é uma ilustração da mesma maneira que nós usamos ilustrações quando nós dizemos assim conto a história que o homem economizou a vida toda nunca gastou dinheiro nunca compartilhou nunca doou para a igreja entendeu e acumulou aquele dinheiro quando ele morreu ele transformou tudo em ouro entendeu e foi enterrado com esse ouro aí um dia ele vai para o céu e vem trazendo uma carruagem coberta com uma lona em cima com todo o ouro que ele acumulou agora nós não sabemos que isso não isso não é verdade entendeu isso não acontece entendeu ele pegou o portão do céu e quem está lá no portão do céu São Pedro sim e São Pedro ele chega lá e ele diz e vê aquela carro aquela aquela atrelada aquela negócio aquela entendeu sim aquela carroça atrás dele ele disse o que você tem o que você tem aí aí o homem todo orgulhoso vai lá vou te mostrar e arranca a lona né é cheio de ouro e Pedro vê e diz oh asfalto que as estradas do céu são pavimentadas de oh asfalto então qual é que é a lição qual é que é a lição que os mortos levam o ouro para o céu e os mortos não é que a lição é não tem valor acumular riquezas aqui na terra entendeu então é um método que nós usamos para enfatizar um certo ponto então alguém vai dizer ah o pastor está ensinando que os mortos vão para o céu e levam entendeu e Pedro está lá no portão não não é entendeu esse não é o ponto não é o ponto é uma é uma é uma lição é uma que não adianta se sacrificar nesta vida entendeu não ter uma vida espiritual não ter uma uma vida familiar entendeu não ajudar os pobres entendeu acumular tudo você vai chegar no céu e São Pedro vai dizer esse torno desse ouro que é asfalto para nós vai andar em cima não tem valor todo aquele esforço todo aquele tempo todo aquele sangue e aqui não ajudou ninguém não dividiu o que tinha não deu aos necessitados é os filhos não te conheceram sabe quantos enterros eu já fiz que os filhos entendeu não tem não conhecem o pai por quê porque o diabo tem nos convencido que é conquistar o mundo ganhar dinheiro ter uma boa casa um bom carro eu entendo todas essas coisas não estou dizendo ter um carro bom é mal mas se adquirir essas posses tira o teu tempo e você usa isso como uma desculpa para não ter tempo para passar com Deus e entender a vontade de Deus e com a tua família então isso se tornou um problema essa é a lição aqui que Jesus está querendo ensinar que no final das contas o que adiantou este rico nunca ajudar esse pobre o que adiantou o que ele conseguiu nada perdeu tudo e aquele pobre sofrido na vida inteira agora está recebendo entendeu essa que é essa que é a ideia da história eu penso que ficou claro coloca aí o joinha espero que tenha ficado claro para vocês também mais algum ponto pastor que o senhor puder acreditar duas horas duas horas duas horas e meia uau eu acho que passamos por todos os pontos né eu acho eu acho que sim eu acho que leiam peguem uma concordância eu pego uma concordância procure a palavra sono dormir adormecer parág as as as